Meu nome é Luciana Sensini e há 26 anos eu estou à frente das clínicas Fisioforma. E pela primeira vez na nossa história, eu venho aqui comunicar a vocês que no período agora, do dia 21 de março a 5 de abril, a Fisioforma Unidade Ribeirão Preto estará em recesso. A todos os nossos clientes podem ficar tranquilos. Esse foi um decreto estabelecido por um sistema de segurança para que todos nós tenhamos melhor qualidade de vida e tentamos conter esse vírus. É muito importante nesse momento agora, nós nos unirmos, unirmos realmente em oração para que tudo isso passe e que a gente vença esses desafios. E a partir do dia 6 de abril, nós estaremos aqui para recebê-las com muitas novidades, realmente com muitos presentes e mimos para vocês, para que a gente então consiga, dali para frente, realmente fazer um mundo muito mais saudável. Esse momento vai servir para a gente se unir, para a gente mostrar do que a gente é capaz, mas após passar desse período, a gente vai mostrar a todo mundo o que a gente é capaz de reconstruir. Então nós estamos todos juntos, empenhados em fazer desse momento um grande aprendizado e vamos com certeza superar esses momentos e que vai servir tanto para o nosso crescimento pessoal quanto profissional. Então nos vemos a partir do dia 6.